Vamos dar uma lá, hein? Tá passando, hein? O basquetebol foi fundado em 1891 por James Neisman, visando seu esporte ser jogado em lugar fechado, um lugar onde os Estados Unidos fazia muito frio, e visando um esporte menos violento que o futebol americano. Trazendo conteúdo pra vocês aí. Será que não é muda devido? Twitch não tá pagando mais. Não, não tá pagando bem, não. Lancei em busca achando que ganha dinheiro pra caralho, não ganhei nada, galão. R$6,00 por mês, R$5,00 por mês. É, tá foda. Mas assim... Ô, mas nós temos um especialista pra ajudar nós aqui hoje. Nós sempre chamamos especialista, mas dessa vez não foi diferente. chamamos o especialista pra nos ajudar no basquetebol. O nome dele é... Caio Romano. Ô, mas você tá meio estilão de Anthony Davis, mano. Eu tô parecendo o Caruso. Ou ele atual? Acho que vocês não vão saber quem é. Caruso, pode pesquisar aí na NBA. Cadê o professor? Deve tá vindo aí, esse pá. Vão brincando, do mano, tira no lazer. E aí, rapaziada? Vamos, 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 já tá na hora do treino, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Foi mal, eu falei pra eles que era pra manter a calma, professor. Tamo aqui com o professor Pedrinho. Fala, rapaziada. Tamo aqui com o professor Matheus. Fala, rapaziada. Sete. Eu viro nada. O que é isso aqui, professor? Rapaziada, sem moleza. Eu já dito vocês correm, vem aqui pra baixo. Vem. Pessoal, eu preciso aquecer, professor? Eu tô meio fora de forma. Tem que fazer pula chinela. Esse vai ser o momento. Ó, comecem pra mim com 15 polichinelas pra dar um solto antes de dar uma aquecidinha. Com certeza. Rapidinho, rapidinho, sem preguiça, sem preguiça. Dois, três, quatro. Vai fazer melhor, hein, Caruso. Você tá bom? Caruso, the professor. Professor, eu faço cadeia minha, viu? Aqui é o cardio, suavinho, tô falando. Continua, continua. Quanto era? Quanto era? Foi 15 já, hein? Foi 15 já aqui, hein? Eu fiz 20. Eu? O músculo não sabe quanto tá, professor. Basquete. Basquete. A gente precisa tanto trabalhar com bola, tanto sem bola pra gente começar. Perfeitamente. Então a gente vai começar uns exercícios de aquecimento. Com certeza. E a gente vai fazer um exercício de coordenação motora. Tá. Zero possível. Aí eu já vou testar vocês um pouquinho. Certo. Se basquetebol fosse um jogo na Steam, eu tenho uma hora e meia mais ou menos somado. Pegou a referência ou não pegou? Pegou? Valeu. Você é nerdola, joga um valorante? Não, eu não jogo não. Eu gosto de assistir. E vape? Você fuma vape? Não. Tá. Você fumar, senão ia cancelar já. Não ia gravar com ele. Ah, você ia? Em 1997, no jogo 5 dos playoffs da NBA, Michael Jordan tava com 40 graus de febre, jogou com febre e esse dia foi considerado o dia da flow, da gripe dele. Logo após isso, lançaram o tênis do Jordan com a gripe dele e ele amassou. LeBron James é o maior pontuador da história e ele ainda está em atividade. Isso aqui chama escadinha de agilidade, tá? Como é que a gente vai começar? A gente vai começar dois pés dentro, dois pés fora, dois pés dentro, dois pés fora. Só na pontinha do pé, o mais rápido que vocês conseguirem. Terminou? A gente vai correr até o meio da quadra. Chegou no meio da quadra, vocês vão fazer um exercício de jogar o joelho pra cima. Então um, dois, joga. Um, dois, joga. Um, dois, joga. Perfeitamente. Até o final da linha lá. Show de bola? Um, dois, um, dois. Mas tem que... Pode ir pra frente. Não sei, mas não. Vai, vamos, 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 vamos. Mas você não pisar aí, pessoal. Assim, assim. Aí, jogador. Agora sim, agora sim. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Isso, isso. Aí, vamos, 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 vamos. Joga o joelhão pra fora. Joga o joelhão pra fora. Um, dois, joga. Ai, colheu essa motora, hein? Colheu essa motora. Escapou o pau pro chaculado lá da gueca. Um, dois, vem. Cara, vai ser... Passado do jogador. Bala pra mim, ó. Passado do jogador. Quantas faltas faltas? Mais um. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tá pegando de jeito mais rápido. Tá pegando de jeito mais rápido. Perdi, professor. Aí, isso aí, isso aí, isso aí. Continua, zero, estou chegando. Continua, continuo. 1, 2, levanta. 1, 2, levanta. Segura, 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 segura. Jogar basquete de cadarres amarrado não dá, né, governador? Será que enrolou? Fiz assim, ó. Desculpa, ficou. A cueca escapou o pau, está bem no cantinho aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, continua, 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 continua. Acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, esse aqui eu não peguei muito não, professor. É isso mesmo? 1, 2, jogou isso. 1, 2, jogou. Ah, jogador, filho. Só está faltando um swing. Está faltando assim, né? Aqui é uma passadinha do jogador. Caralho, hoje rendeu, hein, professor? Ih, acabamos de conversar, meu parceiro. Tem mais uma hora e meia. Quanto tempo tem mais, você falou? Mais uma hora e meia só, tranquilo. Ó, começamos da lateral. A gente vai entrar. 1, 2. Saiu. 1, 2. Saiu. 1, 2. Saiu. Tá bom? E aí a gente vai acelerando. A visão está ficando curva já. Terminou? Corre até o meio da quadra. Na hora que voltar, chuto. Mão contrária no pé. Chuto. Mão contrária no pé. Ok? Ai. Bora. Pode começar um pouquinho devagar, mas vai acelerando. Vai pegar o jeito. Ai, meu filho. Saiu. 1, 2. Saiu. 1, 2. Saiu. Pegou o jeito. Pode fazer mais rápido. Professor, ó. 1, 2. Saiu. 1, 2. Saiu. 1, 2. Saiu. Ah, aqui é jogador. Estou pedalando. Perfeito. Isso aí. Ah, acelera. 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 Muito bom. Muito bom. Chuto. Ai. Vamos, 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 vai, bora. Mais uma, mais uma, mais uma. A barriga atrapalha, né? Esse aqui, meu amor, é só a minha. É, só a sua, meu amor. Ai. Me chamou de barrigula, professor? Ai, bora. Vamos, 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 mais uma. É a última. A última desse, né? Pulmão branquinho. Nossa. Terceira vez que vou ter que te falar. Não, não, não. Porque agora pegou a piada na câmera. Pode dar uma melhorinha de... Tem mais um, tem mais um. Tem mais um breakzinho, não. Tem mais um. Tem mais um. Vai, amarra o tempo. Amarra o tempo. Agora você já não to aguentando mais. Amarra o tempo, você tem direito. Quero ver mais sair. Ó, se sair de novo o tempo, vai ser pagar 10. Tá suave. 10? 10. 10. No PIX? No basquete é assim. No basquete o castigo nosso é 10 flexãozinhos. Perfeito. Aprender disciplina e hierarquia com o professor. O cara tá aqui pra trabalhar, irmão. Falou, deu erro. Irmão. Começa na lateral. A gente vai fazer. Entra o pé, levanta esse. Vai pra fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Tá? Mantendo sempre, ó, o joelhão pra cima. Perfeito. E fazendo exercício. Correu lá. Foi até o meio da quadra. Agora a gente vai dar um PIX, tá? Máxima velocidade. Veio daqui. Máxima velocidade até a linha amarela. E aí descansa pra voltar pra cima. Ok? Vai. Tem que ser velocidade, hein? Eu esqueci como é que é. Eu tô confundindo com os outros passados. Começa na lateral. Pisa fora. Pisa dentro no próximo agora. Ah, lembrei, lembrei. Começa fora, professor. Começa fora. Isso, ó. Vai levantando bem o joelho. Vai levantando o joelho. E mãozinha junto também, ó. Coordenação motora já dos braços também. Isso, ó. Vai. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Aí, velocidade, velocidade. Que bom. Agora faz do outro lado. Essa é a máxima velocidade? Você vai ver. Você vai ver. Minha foi, po. Ó. Eu acho que você consegue mais. Eu acho que você consegue mais. Aí, velocidade, 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 velocidade. Isso, isso, isso. Muito bom, muito bom. Vai, vai. Estoura, estoura, estoura. Vamos lá. Tem que levantar, Caio. Calma aí. Tá bem? Passeado, cansaram? Não, tô pronto. Os países que são considerados potência no esporte. Estados Unidos da América, Argentina, Espanha, Brasil, Letônia. Inclusive na Lituânia... Lituânia. Inclusive na Lituânia, celebra-se o dia da Cegonha, dia 25 de março. Eu quebrei, eu quebrei. Vamos, 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 vamos. Vai, intenso, continua intenso. Peri. Intenso, tá caindo o ritmo, hein? Tá caindo o ritmo. Vamos, cordeira prazo de pé. Vamos, vamos. Ai, corre, 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 corre. Seguramos. Cansaram? Nada, tranquilão. Estamos só começando. Então, vou deixar vocês tomarem uma aguinha agora. Um minutinho pra tomar água e volto, tá? Passou de um minuto, estão pagando dez. Ok? Vai. Vamos lá. Mas aí tem que correr pra tomar água, já não faz sentido, entendeu? Você cansa mais. O que você aprendeu, o seu que não tá escapuleteando? Por que esse vape aqui? O meu tá. Preciso dar uma motivada. Ó pra você ver, a ciência. A pressão da água é tão forte que chega nesse pixel da parede. E é só aqui que tem lodo. Se você for reparar, ó, verde. Tá verde essa região. Caralho, tô pronto, mano. Eu vi que os jogadores da NBA, eles têm sempre um toquinho, né? O Lebron tem um toquinho de todo mundo. Será que a gente pode fazer um toquinho cada um? Pode, pode. Vamos? Vamos inventar o nosso agora. Já tem, vamos lá. Esse é o nosso. Esse é o nosso. Só isso? É, o nosso é o mais básico mesmo. Bateu, voltou, segurou. Ó, três pontos. Tá, vamos lá? Se achar, dois, três, né? Quer pra eu pôr um? Com certeza. Ó, um, dois, um, dois. Aqui não foi palhaçada, não. É isso? Beleza? Legal. Esse é o nosso. Valeu. Agora nós vamos começar o trabalho com bola. Vamos tomar uma bola. Aqui eu tô em casa. Falando pro profundo. Toma uma bola. Perfeito. Beleza? Vamos fazer um pouquinho de drible. Beleza? Então pode ficar um pouco, dar um espacinho do outro aí. Aqui mais pra cá pra atrapalhar ele. Assim, professor? Vamos ficar com as pernas flexionadas, tá bom? Não é com a perna aberta assim, porque assim vocês não têm equilíbrio, tá? Perna flexionada. Dribble mais ou menos na altura da cintura. Dribble mais ou menos na altura da cintura. Beleza? Dribble forte, sem ficar com driblinho xoxo assim. Dribble forte. Vocês vão contar 20 dribles com a direita e 20 dribles com a esquerda. Dribble é quicar a bola. Dribble é bater a bola. Dribble é bater a bola. Tá bom? Beleza? Vai, 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 vai. Ai, continua. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Eu preciso que vocês sintam o ombro queimando. Ombro tem queimando. Ai, vamos, vamos, vamos. Mais seriedade, molecada. Mais seriedade. É, mano. Presta atenção, calando, mano. O treino é sério, mano. Vai, vai, vai. Troca de mão aí. 20 com uma mão, 20 com a outra. Ai, não para, não para, não para, não para, não para. Quem for melhor de nós? Melhor, menos pior, talvez, na Ciclo Zé. Uma hora e meia de basquete na Steam. Não é possível um bagulho desse, mano. Então, sempre que eu estou driblando, eu preciso estar olhando para frente, certo? Sem olhar para o chão, sem ficar olhando para a bola. Beleza? Tranquilo? Certo. Vai. Mais uma vez, tem que melhorar isso aí. Vamos, 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 isso, 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 vai. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. 20 dribles com cada mão, 20 dribles com cada mão. Ai, não para, não para, não para, olha para frente, não tem problema em perder a bola. Vai, não tem problema em perder a bola. Mais forte, mais forte, estão cansados? Estão cansados? Estão atrapalhando, estão atrapalhando? Ai, vamos, vamos, vamos. Aê, escura. Tudo bem? Tudo certo. Tem dificuldade? Não, tranquilo, não foi bem fácil. Vou andar de back. Tá bom, agora nós vamos lá para o meio da quadra, fazer a mesma coisa, só que em movimento. Então fica um do lado do outro aí no meio da quadra. Andando? Não, não dá para jogar andando. Ah, não dá. Sempre correndo. Tá. Não dá para andar na quadra, certo? Certo. Então nós vamos só com a mão direita, só com a mão direita, até o fundo da quadra lá driblando e correndo, tá bom? Correndo no máximo que dá? Máxima de vocês, beleza? Máxima? Máxima de vocês, tá bom? Boa, molecada. Isso aí, isso aí. Sem quicar a bola até o meio da quadra, por favor. Eles estão estressados, né? Vamos facilitar, mano. As bolas eram originalmente marrons no início do basquetebol, mas a cor era considerada difícil de enxergar. Em 1958, ela ficou laranja. Aí eu tinha que erguer a bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Tentem, ó. Levantar a cabeça e olhar para frente, hein? Os três estão olhando muito para o chão, hein? É o 3D, professor. Falta um pouco. É, levanta essa cabeça. Eu sinto que a minha mecânica está ruim porque eu estou cansado. E o que já fumou de macuenta e meu pulmão já foi. Que isso. Não quero ninguém perdendo a bola sozinho. Se você está perdendo a bola sozinho, imagina quando tiver defesa. Claro. Certo? Beleza? Claro. Vai, bora. Posso refazer? Posso refazer? Estou meio... Vou refazer, vou refazer. Pode olhar para mim, pode olhar para mim, ó. É para a esquerda, é para a esquerda, burro. Não, uma só. E tem 30 anos nas costas, professor. Estou zoando. Vou fazer com a direita. Aí você mata o professor aí, meu. Aí você mata o professor. Vai! Ótimo. Professor, eu acho que ele bateu a bola muito em cima no ombro aqui, ó. Não gostei? Bateu mesmo. É. Aqui mais baixo. Sempre, sempre na linha da cintura. Rapaziada, vamos para o que interessa agora então, hein? Vamos. A gente vai aprender a fazer cesta. Tá? A gente vai começar... Quer essa aí comigo. A gente vai começar fazendo band-aid. Perfeito. Eu acho que um dia vocês vão conseguir enterrar, igual Michael Jordan, igual... Mas agora a gente vai começar com a bandeja. Tá bom. Tá bom? Vou colocar dois cones aqui. Isso não é exatamente um cone, né? É um formato meio... Um disco. Um disco. Perfeito. Não, mas é um cone. Ele é triangular. Pode chamar de cone. É. Tá escrito aqui, professor? Que pista. Capeta? Tá escrito capeta aqui. Vocês fecham com coisa errada? Não brinca com essas coisas, professor. Você é louco. A gente vai começar aqui na frente com o cone. Pega a esquerda. Para, deixa eu ficar na explicação. Bandeja, só pode dar dois passos segurando a bola com a esquerda. Ponto? Segurou, a gente pode dar dois passos e pula. Perfeitamente. Posso dar dois passos. Para. Vamos fazer. Direita, esquerda, pulo, pulo, pessoal. E joga a bola no quadradinho para ele. Aquele quadradinho lá, seu melhor amigo. Ah, tem que ter esse jeito para jogar a bola mesmo, porque ele é a referência para vocês acertarem assim. Fechou, professor. Continuou? Para vocês não errar. Direita, esquerda, joga. Professor, posso jogar por debaixo, assim, no estilo? Pode jogar sim. Não tem problema nenhum. Mas aqui, nesse lado aqui. Tá. Fechou? Vai lá. Calma aí. Vai lá, vai lá. Direita, esquerda, pulo. Tá bom. Joga a bola mais fraca. Parou, 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 parou. Foi quase, foi melhor que ele. Não, mais direito, mais direito. Hã? Qual que é a sua perna direita? Direita. Então a primeira que vai lá e a direita. Antes lá ou depois dentro? Do primeiro aqui, ó. Primeiro por aqui. É que eu sou híbrido, tá ligado? Ah, não tem problema. Pega aí. Mais uma. Isso é falta? Não. Não tô entendendo o meu erro, professor. A perna direita, a perna direita vai aqui, ó. E tava lá, e tava lá, lá em cima. Você fez a perna direita aqui, ó. A perna direita é aqui. Qual que é a sua perna direita? Direita. Aonde ela vai? No couro no meio. Ó o quadríceps. Aê, jogador. Tá bom. Mas ficou muito mais difícil pra mim assim. Mas tem que acertar o quadrado. Eu posso escolher? Não. Não tem que acertar o quadrado? Não tem problema por da outra maneira. Mas a gente primeiro aprende assim, pra depois a gente aprender das outras partes. O quadradinho é nosso melhor amigo. O quadradinho é o quê? O melhor amigo. Mas agora eu tô pensando sempre na porra da perna direita. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas aí pensou uma coisa só. Tem que adorar o basquete. É, Fletcher. O tanto de maconha que eu fumei, você não tá entendendo. Próximo. É, direita e esquerda? Direita e esquerda. Perfeito. 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 Um pouquinho de força. É, tô com moleza no joelho. Mas perfeito. Foi o melhor dos três, hein? É mesmo? Foi o melhor dos três. Um, dois. Quadradinho. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Professor, presta atenção. Quadradinho, esse é o melhor amigo. Parou, parou, parou. Mano, vai brincando vocês aí. Vou dar um break. Tembrou o bagulho. Você estressou? Você estressou? Você tá achando que sabe mais que eu? Não, fala assim. Tem que respeitar o zero bagulho. O cara veio aqui pra ensinar o bagulho, mano. A gente pagou a diária dele pra ele ensinar a gente, mano. Faz sentido você estar assim? Presta atenção, mano. Vou fazer pra ele, professor, aqui. Direita, esquerda, né? Esquerda, direita. Quadradinho, direita, esquerda. Quadradinho, melhor amigo. Aí, muito fácil. Parou, parou, parou. Eu aceitei mais que todos. Parou, 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 parou. Quero ver se você sabe fazer isso aqui, então. Acorda cedo nessa bosta pra os caras ficarem ouvindo desaforo dos outros. Tão na vida, no bagulho. Quero ver se ele sabe fazer isso aqui, ó. Ei, professor, faz isso aqui, então. Não é o bão do basquete? Não é o tal, tal, tal. Perna direita na bandeja. Aqui, ó. Ó. E aí, porra. Space Jam é o melhor filme da história, que existe na história. Isso é opinião, né? Não é fato. Também é minha opinião. Tá. Agora nós vamos fazer o fundamento do arremesso do basquete, tá bom? Mata a bola. Esse é mais fácil pra gente. Você mata a bola? Mata a bola. Vamos ver? Sim, fácil. Posso te mostrar rapidinho? Quase, quase. Então, nós vamos sair daquele cone amarelo ali. Aqui é um disco. É, e verde, né? Ele é amarelo. Nós chamamos de chapéuzinho. Chapéuzinho, ok. Então vamos sair do chapéuzinho amarelo, tá bom? Ele é verde. Meio verde. Aí. Nem verde nenhum. Arrumar a treta com o cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai do cone amarelo. Verde. Você quer mandar eles pagar 10 ou não, professor? Paga 10 polichinela aí. É, eles, né? Porque eu tô na moral, senhor. Não, eu também não falei. Eu parei. O basquete, quando eu perco, eu perco todo mundo. Tomar nos seus cus. Respeita o professor, caralho. É polichinelo, burro. Eu quero pagar flex não. Mas você não acha que é verde mesmo? Olha lá, olha bem, olha bem. Eu acho que eu fui 10. Isso aí, olha bem lá. É bem verde. É bem verde. Nós vamos sair do cone. Que cor é o cone? Amarelo. Ah, entendi. Cone amarelo, tá? Vamos até o cone laranja aqui. Para e faz o movimento do arremesso. Tá bom? A mão que vocês vão arremessar, vocês vão colocar atrás da bola, a outra mão do lado da bola. É, sai o movimento. Quebrando a munheca. É, professor, eu sou meio... Ele tem dificuldade. Eu acho que precisa... Tô nem criando conteúdo. Eu sou ruim mesmo. Não sei, não tenho muito... É bem feio ver ele arremessando. Correçõeszinhas, já pra vocês entenderem. Pernas semi-abertas. Agachou. Mão embaixo da bola, a outra mão do lado, mão guia. E aí, arremesso pra cima. Certo. O tuvelão reto, tá? Não precisa ser tão assim, ó. Assim tá ótimo. E precisa... Uma dúvida, professor. Quebrar a munheca. O arremesso, ele começa embaixo e é um movimento só até a bola sair da minha mão ou eu venho aqui, paro, calculo e jogo? Dois movimentos. Dois movimentos. Tá. E a munheca, qual que é o efeito dela? Aqui, ó. Você precisa fazer a bola girar pra trás. Vai ele, né? Passa um arco bom e aí chega lá na sessão. Entendi. Eu achei que era maior um charme. É o efeito lá ele. É o efeito lá ele. Podia chamar, né? Deixa o Alcino começar que ele tem mais dificuldade. Vai lá, amigo. Você quer mais lerdo. Vou pegar um, professor. Nossa senhora! Salta pra arremessar, hein? Salta pra arremessar. Tô pegando a moral, professor. Um pouquinho menos de força. Perfeito. Curve. Que isso? Mas ele tem um bagulhinho, não tem? Meio que um molho? Ele tem, né? Salta. Officer, ó. Parei. Mirei. Aí você viu que eu tava tô calibrando a força. Tô calibrando, tô calibrando. Tira um pouquinho a força. Tira um pouquinho a força. Tchau! Eu peguei a distância agora. Eu peguei a distância agora, ó. Veio pra cá. Ótimo. Valeu, professor. Valeu, professor. Ixi! Qual que é o ponto de partida? O amarelo, cara. O amarelo. Você atrapalha, né? O cone? O que cor? Amarelo. Amarelo. Vai. Perde. Uh! Caramba, Caio. Gostou, professor? É o perdo. Tô falando. Sim! Como é que é mesmo, Cristiano Ronaldo? Como é que é mesmo? Sim! Faz o Cristiano Ronaldo invertido aí pra gente. Sim! Vambora, vambora. Só não treinar, troca. Vambora, vambora. Vai lá, sua vez. Vambora. Esse arremesso dele não tá vindo muito de baixo, assim? Eu não tô percebendo a mecânica deles meio errada. Pra criticar? Deixa o professor criticar, beleza? Caramba, Caio! Vai lá, miguinho. Você tem que treinar mais que eu. Esse aqui eu chamo de quem dá aula sou eu, não o professor. Esse aqui eu chamo de o professor deu cozinha pra mim antes de começar a aula. Galera, deu uma brincadeira agora. Vamos fazer o exercício direitinho. Mas você tava rindo, pessoal. A gente vai mudar de lado. Você tá meio rindo. Vambora, então. Tô dando a vida aqui, professor. Agora a gente vai pro outro lado. Só que se a gente tá batendo bola pra lá, a gente tem que mudar a mão que a gente tá drivando. Achei que você ia falar pra arremessar com a canhota, professor. Você tá louco? O arremesso é sempre com a sua melhor mão. Mas o drible tem que ser com a mão esquerda. Porque eu tô defendendo o meu lado de dentro. Isso aí. Vai, Beto. Vai. Nossa senhora! Ô, professor, corrija esse arremesso. O dedo tá me dando gastrite, veio da arremessar. Tá muito ruim? Tá vindo muito assim, ó. Tira daqui já, ó. Mais paciência, mais paciência. Tira daqui já. Tá. Não sei ficar fazendo assim. Assim. Mita sua mão, ela já fica aqui, ó. Já deixa ela mais pra trás. Ah, eu tenho mais força, professor. Eu tava muito em cima, então. E aí você tá fazendo isso aqui antes de subir a bola. Você tá fazendo assim, ó. Sai daqui só pra cima. O movimento só. O problema não vai pra baixo, a bola não vai pra baixo. Ela vai só pra cima. Vamos, pra trás, pra trás. Vai atrás da bola. Tá bom atrás da bola. Aí já. Perfeito. Não vai pra baixo o arremesso, hein. Só pra cima. Pênalti, aí você ir atrás aqui, tá. O foguete não dá ré, hein. Não dá ré. Vamos lá. O menino tem dificuldade. É, você fez exatamente a mesma coisa que você tava fazendo. Agora você subiu muito, ó. Colocou a bola em cima, ela acabou. Ia cair, né? Ia, ia, ia. O jogador mais alto da história do basquete foi Suley Milan Ali Nashnushush, da Líbia. Ele tinha 2 metros e 44 de altura. Posso fazer um step back pra ficar bonito? Pode. Explica pra eles o que é um step back. Só se for igual o do James. Ó, step back. James Harden baixinho, veloz, não é mesmo? Não. Não. Não é o Harden que ele tá falando? Não é baixinho, nem veloz. Não é baixinho, nem veloz. Baixinho, perto dos de 2,20. Djokovic. Aston Martin. Aston Martin. Como é o nome daquele? Austin Davis, Anthony. Como é o nome? Que joga no Leite? Novinho, 25 anos. Outro. Branquinho. Austin Reeves. Mas é não é alto. Aston Martin. Step back é quando a gente dá um passinho pra trás antes da gente arremessar. Por quê? Vai ter um cara perto da gente e a gente cria um espaço no carro. Até pra tirar o body block da visão que ele vai... Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão sair do meio. Vão bater a bola com a mão direita. Um. Dois. Chegou aqui. Perna esquerda bate no chão. Saltinho pra trás. Saltei pra trás. Dois pés apontados pra cesta. Finalizo com arremesso. Ah, então arremesso não é enquanto eu tô indo pra trás. Isso, depois que você cair com dois pés. Eu quero que vocês pulem pra trás. Então, saltei. Aqui eu vou saltar retinho. Não precisa fazer isso aqui. Tá. Ok? Certo. Entendeu? Quer que eu explique pra eles? Demonstra pra mim na prática, então. Pro outro lado. Pro outro lado, irmão. Entendeu? Começou errado, já. Não, já tá errado, já. Nossa, ficou longe. Ficou longe. Ficou longe pra mim, professor. Mas eu sei fazer daquele lado lá. Mas é que você fez errado também, né? Fiz. Facilitou, hein? O que você fez de errado? Foi a última coisa que eu falei pra ele aqui, ó. Não precisa fazer isso aqui. Você que fica mais bonito? Fica. Mas fica mais difícil. É, eu fui no garbo, na elegância. Vai. Abenta com esse calado. Vai lá. Fiz eu fazer um pouquinho mais rápido. Perfeito. Movimento sai rápido. É nóis. Vamos, professor. Vamos. Agora que vocês vão pegando o movimento, sai mais rápido. Isso. Aí, ó. Ah, ali. Acertou? Eu acertei? Ó, pergunta o que o cara me faz. Voltou. Ó, volta, 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 volta. Segura, 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 segura. Volta de novo, volta de novo, volta de novo. Detalhe, detalhe. Basquete é cheio de detalhe. Então, ó. Cometi uma falta aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas, em vez de você bater esse pé no chão, você bate o outro. Pra você conseguir ganhar mais espaço e sair mais equilibrado. Um pulão mesmo. Então, bate a perna esquerda. Volta. E arremessa. Certo, rapaz. Perna esquerda. Perna esquerda. Esquerda da orelha esquerda. Ai, Wilson, vai. Ai, Wilson, vai. Ai, é. Olha assim, cash. Bonito. Foi bonita essa mecânica. Foi bonitinho. Ah, super. Não, só o zero arremessando, irmão. Vamos lá ou não estamos? Dormiu, dormiu. Ah, eu quero deixar plástico. E aí, caiu. Pulou muito pra trás. É. Lá vai, Thiago. É bonito, é bonito. Mas... Pega essa bola aqui. Ih, aliás, você viu, né? E adentro dessa porra. E adentro dessa porra. Estão me sabotando. Porra, calango. Acabei de falar que é pra você usar a outra perna. Acabei de falar. Toda hora tem que ficar repetindo. Beleza, então você sabe de tudo, então. Calango, mostra pra ele, calango. Sabe fazer isso aqui, então? Gohan, vê se me escuta. Onda, cerebrais. Tá pesado pra caramba, cara. Manoel Gomes, Manoel Gomes. Beleza, meus amigos? Tá uma masqueta aqui demais, zé. Sabe aquela música? Então é Natal. E um ano no setamb... Aqui tá aí um ano novo também. Que seja feliz, quer. É da cantora Simone. Que antes de ser cantora, foi uma profissional no basquete. E até fez parte da seleção brasileira feminina. Rapazinha, agora a gente vai na parte mais legal do basquete. Deixa eu falar, que é o jogo. Tá? E a gente vai jogar um contra um. Eu acho que vocês... Vai ser muito fácil pra mim, viu? Perfeito. Eu acho que vocês gostam de competição. Porque falaram que vocês jogam jogos, né? Então... Sim, sim. Agora vocês vão competir um contra um. Jogam. Fechou, pessoal. Nasci pra sair. Tira dois ou um pra nós ver quem que vai começar. Calma, é dois ou um... Não, não, não. Não é dedos iguais? Não, é porque tem que sair um. Não, é porque tem que sair um. Tem que sair dois ou um, dedos iguais. Primeiro que sair tá fora os outros dois... A dedonha, pode ser a dedonha? Se for pedra, papel, tesoura, acho que facilita também. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Mas aí como é que vai sair um? Como é que sai um? Tem que ser dois papel e uma tesoura. Daí a tesoura ganha nos papéis. Ah, não, mas eu quero pegar sozinho. Então só vale papel ou tesoura. Aí quem for tesoura sai e você sai os dois papel. Isso, beleza. Só vale papel ou tesoura. Ao contrário, eu acho. É impossível. Quem vai pôr papel vai perder. Você é burro? Dois ou um. Papel ou tesoura? Se eu saio. Isso. Os dois. Ó, eu vou tá aqui atrás de vocês. Certo? Vocês não vão tá me vendo aqui, vão tá olhando pra frente. Algum momento eu vou tacar a bola. Na hora que vocês verem a bola passando por vocês, sai correndo. Quem pegar a bola, ataca. Quem não pegou, tenta defender. Mas ataca de um lado só? Só lá. Só lá? Mas já pega a bola e já começa o jogo? Já começa. Quem pegou, começou. Tá tudo dito, Calão. Deu pra entender? Deu, deu, deu. Não, olhando pra frente, hein? Você olha pra mim. Você olha pra mim, hein? Já tá valendo. Continua, 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 continua. Mais um. Aê, deu, 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 deu. Saiu no lateral, lateral. O meu pino tá escapando da cueca, ele tá ficando pulado no short. Filma isso aí? Calma, calma, calma. Puta que pariu. Toma. Continua, continua, pode continuar, pode continuar, pode continuar. Pode continuar. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. e aí você foi no drible em você foi no drible mané Descansa agora. Pô, esse aqui cansa? Vem, mais uma, mais uma. Muito bom, caramba. Eu continuo? Continuo, continuo. Eu quero ver mais uma cesta. Que isso? Continuo, 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 continuo. Caiu ainda. Nossa! Ae, deu, deu, deu. Mais uma, mais uma. Eu e você agora. Essa você ganhou. Ah, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Continuo, continuo, continuo. Muito cansado. Meu Deus! Nossa! Caião, acabamos de ensinar pra você que a bandejinha é direita e esquerda, subiu. Você jogou de qualquer jeito aqui? Velocinho vai lá, cara. É. Tem jeito, tem jeito. Você joga tudo disso aqui, não joga? Não. Fica bem mais fácil, não fica? Com certeza. Então. Quero ver se fazer isso aqui então. Me dá caixa de som. Calma, me dá caixa de som. É, vem assim. Vem assim então. O que você faz dessa porra? O que você faz dessa porra? Como é que é o meu irmão? Sou louco, fião. Amassou você no meio. Eu me dei mãozão. É. Gente, que dia legal que a gente viveu hoje. Viver no basquete. Tá feliz, irmão? Mano, eu tô muito. Fazia dois anos que eu vou fazer atividade física, então pra mim foi bem legal. Mano, a gente tem que mudar o nome do canal pra... Vivendo um dia de cada vez. Muito legal, muito legal. Vivendo um dia. V. U. D. C. V. C. V. Comando. Fala sério por um momento agora. Queria agradecer o professor Matheus e o professor Pedrinho que colaram com nós aqui hoje. Dar esse momento pra nós. Capita pra mim. Os caras vivem do basquete e hoje é isso mesmo? Como é que é o bagulho? Mas isso não, viado. Então, hoje nós dois somos técnicos de basquete, tá? A gente trabalha nos times de base aqui em São José. E também nós temos uma página no Instagram que a gente ensina a dar dicas de basquete, passa treinos, faz alguns momentos de basquete. Joga no peito da galera. É arroba noventa e seis skills. Segue lá. Todo mundo vai lá. Ah, o cara tem tatuado. Os caras vivem o bagulho mesmo, Truta. É isso mesmo. Mas cadê o noventa e seis? Porque eu tô vendo um cifrão e uns skills. Nove, seis... Você pode ver uma bola de basquete também. Perfeito, perfeito. Tudo pensado. Bonito logo. E se o Sensei não soca a tatuagem, como é que faz? Eles ficaram tudo pá. Ensinando a gente um vídeozinho, não sei o que tem. Vamos pedir pra eles arremessarem? Pra ver como eles arremessam? É mesmo, né mano? É... Não sei o que tem, não sei o que tem. Faz o stepbag ali pra mim. Faz o stepbag ali pra mim, professor. Vou colocar o cone verde pra você ali, beleza? Quero uma fita na quadra sem ninguém vendo. Quero ver ele estar com a versão do dia a dia. Tá no jogo? Uma chance, uma chance? Eu quero uma. Você tem uma chance. Qual lado você quer? Esse aqui. Você tá em Los Angeles. Que é o mais difícil pro destre. Tá no Lakers Stadium. 15 mil pessoas na arena. É a perna... Qual lado você vai? Vou pra lá. Então a perna é a... Esquerda. Game winner. Game winner. Lá vai, Pedrinho. O bremeço. Ei! Tem algum exercício de alongamento pra finalizar o vídeo? Eu sei de alongamento. Posso sugerir pra fazer? Vai lá, Calango. Mostra pra eles. Eu não sei qual que é o nome. É tipo assim. Lá vai, Caio Romano. Tá ruim, Caio. Boa. A hora não diz. O que você chama? Gato-camelo. Gato-camelo. Porque tem uma... Não, é dromedar, né? Porque é uma corcova. Cabelo tem duas. Mas serve pra quê? As costas? Pra dar o cozinho. No ângulo. Porque o ângulo pra dar de quatro tem que empinar, né? Tem. Você é safado. Tá me dando vertigem, professor. Estica a perna e deixa quietinho, hein? Caralho. Tem que encostar lá? Pô, eu tô meio fora de quadro. Minha perna esquerda tá mais alta que a direita, ó. Tá me dando vertigem, professor. Tenho vontade de vomitar. A mão tem que ficar assim mesmo, aberta? Pode fechar? Quer dar a mão pra transferir nele? Vamos dar a mão? Parece que eu tô sentado na parede. A parede é meu novo chão. Sato anjo do Senhor, seu zeloso guardador. Se a ti me confiou a verdade de uma. Se a ti me mereces, me guardes, me governes, me ruins. Amém. Se você gira até longe. Quem você dá medo de me virar? Eu quero ouvir me de uma mão de boa. Você sabe tu realmente quer clientela. Até perdendo, ah! Se dá pra valer você, tem mais Quickly para valer você. Se você pode perceber, думаю, que na minha haba não por termos de catching, Ativeal seja através do mesmo. Porque nas suas rodas do mesmo te Sagало. Você pode me lembrar, por exemplo, Eu não tô morrendo de слушar, Por enquanto eu me sixtia, Não tem tempo para falar. É uma mea de amor. Rina Franks, Rina Franks, Rina Flocking in the way